Seja muito bem-vindo, esse é o Estúdio Canção Nova, pra você, pra você também, aqui pela TV Canção Nova, gente. Esse programa tem por finalidade levar você a uma experiência concreta com o Nosso Senhor Jesus Cristo, através de toda inspiração que porta a musicalidade, gente. Através de toda letra, através de toda inspiração, existe ali um movimento da graça de Deus. E esse programa tem a finalidade de levar você, e você também, a essa experiência profunda com Jesus, através dessas canções. É isso mesmo! No último dia 27 de dezembro, André Florencio, junto com vários irmãos aqui da comunidade Canção Nova, lançou uma música, gente, maravilhosa. Ela tem por nome Chance. Esse é o nome dessa canção. E a galera produziu um clipe muito bacana, trazendo pra você aí toda uma esperança, toda uma moção de fé, de esperança, de tudo de bom que a gente pode ter na presença de Deus. Essa canção eu quero dedicar pra você. É os músicos aqui da Canção Nova, dedicando pra você essa canção maravilhosa, que tem por nome Chance. Dá uma chance pra Jesus fazer uma revolução na sua vida. Confere aí. Sonhos, sorrisos, gestos, carinho, cuidado e amor É o que se encontra é o fruto da unidade que faz o mundo melhor Não deixe de acreditar, não deixe de sonhar Sonhos, sorrisos, gestos, carinho, cuidado e amor É o que se encontra é o fruto da unidade que faz o mundo melhor Não deixe de acreditar, não deixe de sonhar O Deus e os sonhos se tornam reais Temos nas mãos a chance De transformar o nosso amanhã Em doar um canto Que contagie os corações Tenho nas mãos a chance De fazer mais o meu irmão Se todos fizermos um pouco O reino de Deus se estabelecerá Temos nas mãos a chance De transformar o nosso amanhã De transformar o nosso amanhã Em doar um canto Que contagie os corações Tenho nas mãos a chance De fazer mais o meu irmão Se todos fizermos um pouco O reino de Deus se estabelecerá Temos nas mãos a chance Temos nas mãos a chance De transformar o nosso amanhã Em doar um canto Que contagie os corações Temos nas mãos a chance De fazer mais o meu irmão Se todos fizermos um pouco O reino de Deus se estabelecerá Estamos de volta! Esse é o Estúdio Canção Nova Pra você que está acompanhando aqui Tudo o que rola na programação Da TV Canção Nova É isso mesmo, gente! Você que está chegando agora Esse programa é pra você fazer experiência Com Jesus através de canção, gente! É isso mesmo! Quem não gosta de uma boa música? Quem não gosta de fazer uma experiência Com toda a moção Que aquela canção traz pra nós? E aqui a gente junta A canção, o clipe E a experiência com Jesus E é por isso que nós abrimos O segundo bloco de hoje Com Emmanuel Stênio Cantando pra nós Livres no Espírito Começamos lá em cima Porque tem muita música boa Pra você conferir aqui Então fica ligadinho Emmanuel Stênio Livres no Espírito Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Tu és bem-vindo aqui Este lugar é teu Visita as nossas almas Poder do alto vem Aviva os corações Traz liberdade a todos nós Ei Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Tu és quem vindo aqui Este lugar é teu Visita as nossas almas Poder do alto vem Aviva os corações Traz liberdade a todos nós Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Aqui na Canção Nova, Monsenhor Jonas Zabib nos ensina que Nossa Senhora, ela tudo fez e ela tudo faz. Nós aprendemos aqui com Monsenhor Jonas Zabib que a Virgem Maria é uma presença concreta na nossa vida. E nós aqui vamos conferir agora uma canção de André Florencio, com a participação de Padre Adriano Zandoná. Essa canção, ela traz uma promessa de Nossa Senhora. O meu imaculado coração triunfará. Essa foi uma promessa que a Virgem Maria fez para todos nós e essa canção tem esse nome, essa promessa da Virgem Maria para cada um de nós. E eu quero dizer para você, essa canção é uma verdadeira oração de consagração à Nossa Senhora. Por isso, eu convido você, consagre-se à Virgem Maria e deixa que ela possa triunfar na sua vida. E o triunfo da Virgem Maria é nos levar para mais perto de Jesus. Confere aí. Eu me consagro a Ti Confio a minha vida em Tuas mãos, na dor ou tribulação, diante de tudo que se põe contra mim. Por fim, eu sei, ó mãe, o teu imaculado coração triunfará. Por fim, eu sei, ó mãe, o teu imaculado coração triunfará. Eu me consagro a Ti. Quando a mim, só preciso confiar e orar. Por fim, o teu imaculado coração triunfará. Eu me consagro a Ti. Eu me consagro a Ti. Confio a Ti. Eu me consagro a Ti. Eu me consagro a Ti. Eu me consagro a Ti. Quando a Ti. Por fim, eu sei, ó mãe, o teu imaculado coração triunfará. Pelo amor. E na sequência então do nosso programa, fica aí essa dica para você. Renove sempre a sua amizade e o seu relacionamento com a Virgem Maria. O motivo maior da presença dela na nossa vida é nos levar para Jesus. É assim que a gente vai vivendo e o Mons. Jonas Zabib sempre nos ensinou. Tenha a Nossa Senhora como sua amiga, porque assim você sempre vai estar ganhando. E vamos seguindo, gente, porque agora nós vamos ter aquele momento especial do nosso programa. Momento com o fundador. Mons. Jonas Zabib vem sempre trazer aquelas palavras que eu gosto de dizer aqui. Ela entra pelos nossos ouvidos e cai direto no nosso coração. Eterno Mons. Jonas Zabib é com o Senhor. Nessa hora eu nem imagino que música cantar. Mas talvez valha a pena cantar. A primeira, 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 primeira que é o compulso. Composição mesmo. Esta aqui foi a primeira. E muito interessante. A primeira música que Deus me deu a graça de compor foi uma música de louvor. O céu, a terra, o mar, que louvam o Senhor. Que louvam a flor, o fruto, o pão. Que louvam o Senhor. Você sabe que eu erro letra até não querer mais, né? Acho que não tem uma vez que eu canto uma música, música minha, eu acabo esquecendo a letra. Vamos gostar de novo. O céu, a terra, o mar, que louvam o Senhor. E vamos seguindo porque ainda existem canções que vão tocar o meu e o seu coração nesse programa. E eu já chamo a sua atenção para mais um momento especial aqui do nosso programa, gente. Porque sempre é momento de eternizar aquilo que foi o legado que esse homem de Deus deixou para nós aqui na Canção Nova. Eu volto a trazer um trecho do DVD que foi gravado em 2007, Como é Linda a Nossa Família, de Monsenhor Jonas Abib. Essa canção que eu quero trazer para você agora é uma canção que, segundo o Padre Jonas, e eu já ouvi pessoalmente da boca dele dizendo que essa canção é uma das canções que ele mais gosta. Essa canção tem por nome Juras de Amor. Essa canção o Padre Jonas compôs num momento bem delicado da sua vida, onde ele passava por situações bem difíceis e ali, no meio da situação difícil, ele pôde viver uma experiência de jurar amor a Deus, independente da situação, independente das realidades que a gente vive. E eu achei muito bonito que nesse trecho que você vai conferir aqui, o Padre Jonas faz uma fala que me marcou profundamente e me enche de emoção todas as vezes que eu vejo o trecho desse clipe. Ele fala no finalzinho que eu não sei cantar sozinho. Que bom que vocês estão aqui comigo, para que juntos a gente possa cantar essa canção. Padre Jonas, ele sempre foi assim. Ele nunca quis fazer as coisas sozinho. Ele sempre quis contar com a ajuda da comunidade, para que juntos a gente pudesse cantar uma canção nova. Juras de Amor é a canção que você vai conferir agora, na voz marcante e inesquecível do amado Monsenhor Jonas Abib. Confere aí. Quero transformar numa canção As juras de amor por ti, meu Deus Entraste em minha vida sedutor Já não sei viver sem teu amor Tudo te entreguei, nada me restou Livre eu fiquei Para te amar, meu Deus Tudo me pediste Valeu, te neguei Hoje eu sou feliz assim Hoje eu sou feliz assim Tenho a ti, meu Deus Quero transformar numa canção As juras de amor por ti, meu Deus Entraste em minha vida Entraste em minha vida sedutor Já não sei viver sem teu amor Já não sei viver sem teu amor Hoje eu sou feliz assim Hoje eu sou feliz assim Venho a ti, meu Deus La-na-la-la-la-la-la-la-i-á La-la-la-la-i-á Hoje eu sou feliz assim, venho aqui meu Deus Muito obrigado Que bom que você está aqui E você sabe eu não canto sozinho Eu não sei cantar sozinho Então que bom que você está aqui E com a emoção dessa canção maravilhosa na voz eternizante de Monsenhor Jonas Habib Nós vamos agora encaminhando para a saideira do nosso programa, gente É isso mesmo, o programa vai ficando por aqui, passou muito rápido, não foi? Mas é isso mesmo, coisa boa é assim Nós vamos conferir agora uma canção que é lançamento também do Ministério Amor e Adoração Ela tem por nome Jesus Voltará Ela vem falar dessa volta triunfante de nosso Senhor Jesus Cristo E eu quero convidar você a viver uma experiência profunda com essa canção Ela é agitada, ela é para cima, ela é maravilhosa E tem uma mensagem profunda ao nosso coração Jesus voltará na voz do Ministério Amor e Adoração Essa é a saideira do programa de hoje Vamos que vamos 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 Seja viva o que te resta e salva-se a mulher Me aqueça o coração de amor pelo Timor Lembra-te do que aprendeste e soubiste Pois o tempo se abrevia antes Jesus não fará, Jesus não fará O mundo sobe a sua mentira Jesus não fará, Jesus não fará O poder um para sempre a que reina Oh 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 Que ele é Resistir as duras provas Até o fim E sempre testo se vestir A conquista Sua santidade O apetará Jesus voltará Jesus voltará Glorioso Sobre a Nome virá Voltará Jesus voltará O poder Para sempre Pode reinar Jesus voltará Jesus voltará Glorioso Sobre as nuvens Virá Jesus voltará Jesus voltará O poder Para sempre Jesus voltará Jesus voltará Glorioso Sobre as nuvens Virá Jesus voltará 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 Maranatha! E assim, vamos concluindo o nosso programa de hoje. Mons. Jonas, a Bíblia nos deixou um legado, gente. Preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Essa canção que fechou o nosso programa de hoje, vem trazer essa mensagem. Jesus voltará. E esse é o legado que a canção nova vai levar daqui pra frente. Preparar um povo. Preparar a mim. Preparar você. Preparar a nossa família. Preparar a nossa família pra volta de Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero deixar pra você um forte abraço. Um beijo no seu coração. E como diz o meu querido pai fundador, aguenta firme meu filho. Padre Jonas. E como diz o meu querido pai fundador, aguenta firme meu filho. E como diz o meu querido pai fundador, aguenta firme meu filho. E como diz o meu querido pai fundador, aguenta firme meu filho.